Olá meu aluno, olá minha aluna, fala galera, tudo beleza? Nossos queridos examinandos para a OAB, vamos lá para o nosso quarto vídeo, a nossa quarta aula falando do nosso projeto 13 questões, ou seja, o P13 da OAB para a gente gabaritar as questões que vão vir destas disciplinas, Direito Constitucional, Direito Internacional, Direito Ambiental e Direitos Humanos A aula de hoje é de Direito Ambiental e a gente vai falar sobre um tema muito legal aqui em Direito Ambiental vou colocar aqui para vocês já, que é o seguinte, que é o tema da Política Nacional do Meio Ambiente a PNMA, PNMA, Política Nacional do Meio Ambiente, que traz o SISNAMA, o famoso Sistema Nacional do Meio Ambiente e seus instrumentos, por exemplo, o licenciamento ambiental, o estudo de impacto ambiental e o seu devido relatório então esse é um dos temas bastante cobrados, está na nossa lista dos temas mais cobrados eu sempre coloco aqui, antes de começar a disciplina, os temas mais cobrados para você sempre verificar se você está estudando esses temas como prioridade, porque esses temas são as prioridades do teu estudo só depois de estudar esses temas mais cobrados é que você vai estudar outros temas ligados ao Direito Ambiental e isso serve para Direito Constitucional, Direitos Humanos, Direito Internacional sempre a gente vai ter a tela dos temas mais cobrados que são 4 ou 5 temas que eu coloco como sendo os mais cobrados e esses temas com certeza fazem mais de 80% da prova bom, esses temas ainda trazem um pouco da aposta que eu tenho para esta prova para a nossa prova que vai acontecer portanto, esses temas são a nossa prioridade de estudo e a gente vai estudar exatamente esses temas propostos o estudo de hoje, Política Nacional do Meio Ambiente certo? beleza então convidando todos vocês a não esquecerem de deixar sua curtida deixa lá seu joinha assina o canal para a gente ter mais gente nessa comunidade para a galera estar toda junta aí conosco e compartilha nos teus grupos compartilha nos teus grupos para a gente aumentar a participação da galera e a galera curtir mais cada vez certo? beleza, vamos lá nossa primeira questão falando sobre Política Nacional do Meio Ambiente iniciando o nosso estudo olha só efeito estufa limitada sociedade empresária que atua no processamento de alimentos pretende instalar nova unidade produtiva na área urbana do município Arpuro inserida no estado Y para esse fim verificou que a autoridade competente para realizar o licenciamento ambiental será a do próprio município de Arpuro sobre o caso assinale a opção que indica quem deve realizar o estudo de impacto ambiental letra A o município de Arpuro letra B o estado Y letra C o IBAMA letra D profissionais legalmente habilitados as expensas do empreendedor então vejamos pessoal nós temos uma empresa a efeito estufa limitada que é uma sociedade empresária que atua nesse ramo de alimentos e ela quer instalar uma nova unidade produtiva na área urbana lá do município Arpuro que está no estado Y certo? para esse fim verificou que a autoridade competente que vai realizar o licenciamento ambiental é a autoridade municipal certo? do município de Arpuro e vai ser um órgão ambiental ligado ao município de Arpuro e ligado ao CISNAM a gente não pode esquecer que para realizar licenciamento para realizar poder de polícia ambiental somente órgãos ligados ao CISNAM o órgão nacional o órgão federal que é ligado ao CISNAM é o IBAMA o ICMBio para as unidades de conservação e o IBAMA para todos os outros temas o órgão estadual em regra a gente chama de órgão seccional lá pelo artigo 6º da lei 6938 a gente chama de órgão seccional esse órgão seccional pode ser uma fundação pode ser uma autarquia estadual ou então a secretaria estadual de meio ambiente e o órgão municipal pode ser também uma fundação pode ser uma autarquia municipal ou então poderá ser também a secretaria municipal do meio ambiente tudo beleza agora a pergunta é o seguinte quem deve realizar o estudo de impacto ambiental? pessoal, estudo de impacto ambiental e o seu relatório o chamado EIA-RIMA o estudo de impacto ambiental é sempre realizado pelo empreendedor é o dono da atividade que deve fazer um estudo e apresentar esse estudo tal qual ele foi requerido pelo poder público o poder público apresenta o que a gente chama de termo de referência ou seja, quando você for entregar o estudo de impacto ambiental para o poder público quando você for dizer assim eu quero fazer um empreendimento lá naquela cidade para apresentar essas coisas essas funções esses elementos tudo bem? pode fazer apresenta o estudo antes para a gente entender o que você quer e aí você vai apresentar o estudo de impacto ambiental o município vai mandar para você o que ele chama de termo de referência o que é o termo de referência? o termo de referência é os requisitos mínimos para aquele estudo de impacto ambiental certo? mas o estudo de impacto ambiental pessoal é sempre feito pelo empreendedor pelo dono da atividade ok? ele é apresentado pelo poder público mas é feito pelo empreendedor e corre as dispensas do empreendedor princípio do poluidor pagador ele corre as dispensas do empreendedor o estudo de impacto ambiental certo? outro elemento importante é que terão que fazer o estudo de impacto ambiental e o seu devido relatório profissionais legalmente habilitados portanto nossa resposta aqui é a letra B de Dinamarca gabarito nosso é a letra D de Dinamarca Dinamarca a norma que regula o estudo de impacto ambiental é resolução número 1 de 1986 do Conselho Nacional do Meio Ambiente e lá no artigo 8º está dito assim correrão por conta do proponente do projeto todas as despesas e custos referentes a realização do estudo de impacto ambiental tais como coleta aquisição de dados informações inspeções também acompanhamento monitoramento dos impactos elaboração do rima e fortalecimento de pelo menos 5 cópias desse estudo ou seja a existência do estudo de impacto ambiental e seu relatório é fundamental é fundamentada em algumas normas quais? artigo 9 inciso 3 da lei 6938 que fala das avaliações de impactos ambientais entre as avaliações ambientais está o estudo de impacto ambiental também a gente tem a previsão do estudo de impacto ambiental aqui na resolução número 1 de 86 do Conama que regula esse estudo e nós temos a obrigatoriedade do estudo de impacto ambiental prevista na Constituição artigo 225 parágrafo 1º inciso 4 da Constituição determina a obrigatoriedade do estudo de impacto ambiental de forma prévia ao licenciamento sempre quando a atividade for potencialmente poluidora ao meio ambiente certo? portanto quem paga o licenciamento quem faz o licenciamento quem paga o licenciamento é o empreendedor quem faz o licenciamento são técnicos contratados pelo empreendedor profissionais que são habilitados que estejam cadastrados junto aos cadastros técnicos de profissionais e que possam que tenham a devida habilitação para fazer o estudo de impacto ambiental e ter a sua responsabilidade técnica anotada então são profissionais legalmente habilidados que são pagos pelo empreendedor ou seja o dono da atividade certo gente? beleza? outro elemento que eu gostaria de destacar para vocês é que a gente já teve uma questão perguntando no estudo de impacto ambiental a questão das audiências públicas então eu não coloquei essa questão porque é uma questão que veio uma vez só mas esse tema é bastante interessante esse tema está na resolução número 9 de 1987 do CONAM que regula as audiências públicas para conhecimento do EIA-RIMA o EIA-RIMA é um amplo estudo é um amplo diagnóstico de tudo que vai ocorrer se for feita a atividade se for feito o empreendimento o EIA é o amplo estudo o RIMA é o resumo o EIA é o amplo estudo o RIMA é o resumo esse é um ponto importante essa é uma construção bastante importante o EIA é o amplo estudo o RIMA é o resumo mas os dois são um casal eles são casados eles vêm sempre juntos não tem EIA sem RIMA não tem RIMA sem EIA beleza? gente é possível solicitar audiência pública para tomar conhecimento das conclusões do EIA através do conhecimento do RIMA e isso está previsto na resolução número 9 de 87 do CONAMA olha aqui o que diz artigo 2º sempre que julgar necessário ou quando for solicitado por entidade civil pelo Ministério Público ou por 50 ou mais cidadãos então sempre que o órgão ambiental achar necessário ou que for solicitado por entidade civil ou que for solicitado pelo Ministério Público ou por 50 ou mais cidadãos tem que ser 50 no mínimo 50 ou mais cidadãos o órgão ambiental do meio ambiente promoverá a realização de audiência pública e o órgão de meio ambiente a partir da data do recebimento do RIMA fixará em edital e anunciará pela imprensa local a abertura do prazo que será de domínio 45 dias para solicitação de audiência pública no caso de haver solicitação de audiência pública e na hipótese do órgão estadual não realizá-la e aqui leia-se porque a resolução do CONAMA tem que ser atualizada ela não foi pode colocar agora órgão estadual órgão municipal órgão federal órgão distrital no caso do órgão público não realizar a licença concedida não tem validade então solicitada a audiência pública para tomar conhecimento do RIMA não organizada pelo órgão estadual responsável pelo licenciamento se o órgão estadual se o órgão municipal se o órgão federal se o órgão distrital que vai realizar o licenciamento realizar o licenciamento sem a audiência pública solicitada o licenciamento não tem validade ou seja a licença na verdade não tem validade certo a licença não tem validade beleza então está aqui a necessidade de audiência pública em estudos de impacto ambiental quando solicitado por um dos fundos por uma das pessoas que tem possibilidade de solicitar ou é o próprio órgão ambiental ou é uma entidade civil ou é o ministério público ou 50 ou mais cidadãos podem solicitar a realização da audiência pública para tomar conhecimento do estudo de impacto ambiental e do seu relatório para tirar dúvidas a audiência pública pode votar pela não realização do empreendimento não a audiência pública não é para isso é para que a população a coletividade tome conhecimento de todas as implicações ambientais que vai ter aquele empreendimento agora quem autoriza ou não a existência do empreendimento é o órgão ambiental licenciador certo? beleza? muito bem vamos adiante vamos para a nossa questão número 2 Pedro proprietário de fazenda com grande diversidade florestal decide preservar os recursos ambientais nela existentes limitando de forma perpétua o uso de parcela de sua propriedade por parte de outros possuidores a qualquer título o que realiza por meio de instrumento particular averbado na matrícula do imóvel no registro de imóveis competentes competente assinar a opção que indica um instrumento jurídico a que se refere o caso descrito nossa aqui em lei parece que é algo super complicado não gente deixa eu explicar para vocês quando eu pego uma parte do meu imóvel rural da minha propriedade e digo essa parte aqui é tão rica é tão diversa tem tantos recursos naturais que o bom seria preservar ela então eu vou colocar isso no registro de imóveis eu vou averbar essa informação que essa parte aqui eu vou usar da minha propriedade para preservar o meio ambiente e aí eu vou constituir uma servidão ambiental uma servidão ambiental que é averbada na matrícula do imóvel e sabe o que mais? eu posso ganhar dinheiro com a minha servidão ambiental por que que eu posso ganhar dinheiro com a minha servidão ambiental? pelo seguinte eu posso digamos que eu tenha mil hectares de servidão ambiental e tem um amigo que produz é produtor rural e ele tem uma terra muito produtiva e a terra dele não tem tantos recursos naturais bombos etc mas ele precisa ele tem uma grande terra rural ele precisa de reserva legal para a área dele e ele não tem toda a reserva legal dele ali ele pode comprar ele pode arrendar uma parte da minha servidão ambiental e utilizar como se fosse a área dele de reserva legal isso é possível certo? então a servidão ambiental pode ser inclusive um instrumento econômico eu cuido do meio ambiente e pessoas que não estão cuidando porque não conseguem ou porque talvez seja menos vantajoso e precisam comprovar que cuidam pagam para que eu cuide para elas e elas vão poder utilizar essa minha servidão ambiental para abater das exigências de preservação do meio ambiente que são necessárias na propriedade dela então essa é a possibilidade então a resposta aqui é servidão ambiental e se a gente ler o conceito de servidão ambiental previsto lá na lei de política nacional do meio ambiente lei 6938 de 81 diz assim o proprietário ou possuidor do imóvel pessoa natural deixa eu colocar aqui o conceito o proprietário ou possuidor do imóvel pessoa natural ou jurídica pode por instrumento público ou particular ou por termo administrativo firmado perante o órgão integrante do CISNAMA limitar o uso de toda a sua propriedade ou de parte dela para preservar conservar ou recuperar os recursos ambientais existentes instituindo servidão ambiental então nós temos a servidão ambiental estabelecida aqui artigo 9A da lei 6938 a lei de política nacional do meio ambiente que é um exemplo de um instrumento da política nacional do meio ambiente certo? não é zoneamento ambiental o que é zoneamento ambiental pessoal? é eu dividir uma área em regiões por exemplo essa é uma zona mista essa é uma zona que só pode ter atividades rurais aqui pode ter atividade industrial eu vou zonear eu vou dividir várias áreas em zonas em regiões C área ambiental restrita é uma área que tem algum tipo de restrição ambiental certo? que é estabelecido talvez por lei ou por determinação de órgãos públicos e área de relevante interesse ecológico é uma unidade de conservação certo? então não se configura ok? como essa construção de que a pessoa pega uma parte da sua propriedade e resolve investir na preservação a ideia da servidão ambiental é gerar um instrumento econômico que faça ser vantajoso para a pessoa não destruir aquela vegetação mas sim manter e poder utilizar isso como um capital para outras pessoas que já destruíram para outras pessoas que já não tem mais a sua vegetação então esse é o grande elemento da servidão ambiental um grande instrumento econômico beleza? vamos lá para a questão 3 seguindo o nosso estudo de política nacional de meio ambiente certo? e também de todas as demais discussões envolvendo a política nacional do meio ambiente e seus instrumentos questão 3 diz assim a sociedade empresária Asfalto Joia SA vencedora de licitação realizada pela União irá construir uma rodovia com 4 pistas de rolamento ligando 5 estados da federação sobre o licenciamento ambiental e o estudo de impacto ambiental dessa obra assinale a afirmativa letra A em caso de instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente é exigível a realização de estudo prévio de impacto ambiental o EIA sem o qual não é possível se licenciar nesta hipótese sim o EIA-RIMA tem que ser feito antes do licenciamento senão eu não consigo nem começar o meu licenciamento se eu não tiver o estudo e sempre que o empreendimento tiver a obra ou atividade for potencialmente causador de significativa degradação ambiental gente isso aqui está escrito na Constituição artigo 225 parágrafo 1º inciso 4 letra A está certíssima letra B o licenciamento ambiental dessa obra é facultativo claro que não pessoal deixa eu pegar aqui uma caneta para cortar aqui para mostrar para vocês que não o licenciamento ambiental dessa obra não é facultativo certo por quê? porque eu tenho a sociedade empresária asfalto de OSA vencedora de uma licitação ela vai construir uma rodovia com 4 pistas de rolamento imagina se uma rodovia vai ter licenciamento liberado se a gente for olhar lá o anexo da resolução número 1 de 86 do CONAMA está lá falando que rodovias com mais de 2 pistas de rolamento são necessários estudos de impacto ambiental rodovias trazem um grande impacto ao meio ambiente então preciso não é facultativo o licenciamento e muito menos o estudo prévio ok? então podemos riscar aqui letra C o relatório de impacto ambiental gera no âmbito do estudo prévio de impacto ambiental gerado no âmbito do estudo prévio de impacto ambiental deve ser apresentado com rigor científico linguagem técnica a fim de permitir quando a sua divulgação é informação adequada para o público externo não lembra cara quem é o técnico quem tem a linguagem técnica quem tem todo o rigor científico é o estudo o estudo é aquele esse dia estava trabalhando num estudo de 10 mil páginas para vocês entenderem é uma grande obra é um grande empreendimento um estudo é sempre enorme ele tem engenheiro ambiental engenheiro civil engenheiro químico ele tem antropólogo ele tem geólogo ele tem geógrafo ele tem técnico de segurança de trabalho engenheiro de segurança de trabalho ele tem às vezes cientista social cientista econômico ele tem advogado todos ele tem médicos todos esses caras poderão estar no estudo dependendo da amplitude do meu empreendimento certo e no rima o rima é o resumo o relatório é o resumo do estudo o relatório é para explicar para as pessoas que são leigas tudo aquilo que está escrito naquele documento técnico então é exatamente o contrário a letra C está errada porque o que é o técnico é o estudo o relatório é o resumo é a síntese que não pode ser feita em linguagem técnica certo precisa ser numa linguagem menos formal letra D qualquer atividade ou obra para ser instalada dependerá de realização de estudo prévio de impacto ambiental ainda que não seja potencialmente causadora de significativa degradação ambiental está errado não é pessoal qualquer qualquer está errado não é qualquer atividade é só aquela que seja potencialmente causadora de significativa degradação ambiental e se ainda que não seja potencialmente se eu tenho uma atividade se eu tenho uma obra que não traz impacto ambiental ou que traz impactos ambientais mínimos eu não preciso fazer o estudo é como se fosse movimentar um caminhão certo para empurrar uma bicicleta não precisa certo não é necessário então a gente precisa entender que o estudo de impacto ambiental é só para obras que vão trazer impacto ambiental obras que não vão trazer eu não vou precisar de estudo obras que tem menor impacto ambiental o licenciamento é mais simples obras que tem maior impacto ambiental o licenciamento é muito mais técnico é muito mais difícil é muito mais elaborado certo portanto a letra B está errada a letra C está errada a letra D está errada pelos fundamentos que eu coloquei e a letra A é cópia do que está escrito na Constituição no artigo 225 parágrafo 1º inciso 4 bem tranquilo essa questão olha o nosso gabarito letra A de Argentina artigo 225 parágrafo 1º inciso 4 da Constituição Federal beleza pessoal tranquilo vamos lá para a nossa última questão nossa última questão traz o seguinte sociedade empresária chique chique S.A. pretende instalar uma unidade industrial metalúrgica de grande porte em uma determinada cidade ela possui outras unidades industriais do mesmo porte em outras localidades tudo bem ela possui outras mas ela quer agora instalar em uma outra localidade ela já tem outras empresas funcionando agora ela quer fazer uma outra uma nova sobre o licenciamento ambiental dessa iniciativa assinale a afirmativa correta vamos lá primeiro o que é licenciamento ambiental licenciamento ambiental é um procedimento administrativo que tem três fases que fases são essas licença prévia que é o momento da ideia é quando eu não coloquei mão a obra ainda e eu estou perguntando para a administração pública vem cá eu posso fazer um shopping naquela área X ali que eu estou colocando para você eu posso fazer uma indústria de produtos químicos naquela área Z que eu estou colocando aqui para você no meu estudo e aí eu pergunto isso para a administração e a administração vai me dizer sim ou não isso é licença prévia bom, se a administração disser sim agora eu começo a fazer o projeto estou autorizado a fazer o projeto então eu vou fazer o projeto vou dizer como eu vou construir como eu vou fazer gero resíduo como é que eu resolvo o resíduo gero emissão de gás como é que eu resolvo essa emissão de gás ou seja todos os danos ambientais que eu causo eu coloco a solução tudo isso está no estudo de impacto ambiental e no meu pedido de licença de instalação a LI eu quero me instalar eu quero construir agora o meu projeto eu quero colocar mãos à obra bom, na licença de instalação vou me dizer pode construir e resolva todos os problemas ambientais que você for causar claro princípio do poluidor pagador beleza concluir a minha licença de instalação concluir a minha licença de instalação cumprir todos os critérios da minha licença de instalação eu posso pedir a terceira fase do processo de licenciamento que é a LO licença de operação a licença de operação é para funcionar eu não consigo funcionar a minha indústria eu não consigo abrir meu shopping se não tiver licença de operação só consegue funcionar só consegue estar fabricando a indústria produzindo a indústria com a licença de operação licença de instalação é para se instalar licença de operação é para funcionar é para operar sem LO não opera sem LO não funciona pode estar tudo pronto mas não funciona beleza e a LO precisa ser renovada a LO pode ter de 4 a 10 anos em regra é a validade mas quando a atividade é muito poluidora ela pode ser reduzida inclusive para 1 ano certo então esse é um elemento bastante interessante então licenciamento ambiental é um procedimento administrativo com 3 fases LP licença prévia LI licença de instalação LO licença de operação beleza vamos lá vamos ver agora sobre o licenciamento ambiental dessa iniciativa assinar a afirmativa correta a sociedade empresária chique-chique SA pretende instalar uma unidade industrial metalúrgica de grande porte em uma determinada cidade ela possui outras unidades industriais do mesmo porte em outras localidades bora lá licenciamento ambiental dessa atividade assinale a afirmativa correta letra A como a sociedade empresária já possui outras unidades industriais do mesmo porte e da mesma natureza não será necessário outro licenciamento ambiental pode parar pode parar completamente errado gente licenciamento ambiental é para atividade não é para a indústria a Coca-Cola tem licenciamento ambiental lá nos Estados Unidos então ela pode colocar quantas indústrias ela quiser aqui no Brasil claro que não cada indústria que ela for fazer vai precisar de novo licenciamento ambiental certo? não será necessário outro licenciamento ambiental completamente errado precisa sim cada indústria é um licenciamento cada obra cada atividade é um licenciamento se eu quiser fazer uma nova obra numa atividade que eu já tenho numa empresa que eu já tenho se eu quiser fazer uma nova obra de ampliação eu vou precisar de licenciamento ambiental novo certo? então nada de reaproveitar licenciamento ambiental é para cada obra se verifica a realidade daquela obra B para uma nova atividade industrial utilizadora de recursos ambientais se efetiva se efetiva ou potencialmente poluidora é necessária a obtenção de licença ambiental por meio de procedimento administrativo denominado licenciamento ambiental tá? ok adequado aqui para uma nova atividade industrial utilizadora de recursos ambientais se efetiva ou potencialmente poluidora é necessária a obtenção de licença ambiental por meio do procedimento administrativo denominado licenciamento ambiental tá tudo certo eu já falei isso para vocês já expliquei isso para vocês inclusive letra C eu estou lendo aqui porque deve ficar maior aqui nesse lado por isso que eu estou virando a cara se a sociedade empresária já possui outras unidades industriais do mesmo porte poderá ser exigido outro licenciamento ambiental para nova atividade utilizadora de recursos ambientais se efetiva ou potencialmente poluidora mas será dispensada a realização de qualquer estudo ambiental inclusive de impacto claro que não não se dispensa nunca estudo de impacto ambiental para obras potencialmente poluidoras do meio ambiente certo? não tem dispensa de estudo de impacto ambiental não beleza? não tem por quê? porque é uma obra num outro lugar não tem nada a ver dispensar o estudo de impacto ambiental porque o estudo de impacto ambiental é para cada lugar é para aquela localidade como é que eu vou dispensar? ah, essa empresa tem uma empresa em Porto Alegre tem uma empresa em São Paulo tem uma no Rio de Janeiro mas essa empresa agora é para ser em Salvador não tem nada a ver Porto Alegre, Rio de Janeiro São Paulo com Salvador então vai ter que fazer todo um estudo novo por isso que a letra C não tem nenhuma possibilidade de estar certa e a letra D a letra D de Dinamarca a sociedade empresária só necessitará do alvará da prefeitura ó, errado já só necessitará não, precisa de estudo de impacto ambiental precisa de licenciamento autorizando seu funcionamento sendo incabível a exigência de licenciamento ambiental para atividades de metalurgia imagina atividade de metalurgia produção de aço pessoal é altamente poluente precisa sem dúvida nenhuma de licenciamento ambiental e antes do licenciamento de estudo de impacto ambiental porque é uma atividade potencialmente poluidora portanto letra D fora, está errado nosso gabarito letra B de Brasil letra B de Brasil é o nosso gabarito olha aqui uma nova unidade industrial requer um novo licenciamento o fundamento do licenciamento ambiental está no artigo 9 inciso 4 da lei de política nacional do meio ambiente que é a lei 6938 de 81 e também lá na resolução 237 de 97 do Conama nessa resolução a gente vai ter o artigo primeiro que fala o que é licenciamento ambiental e o que é licença e eu já expliquei para vocês isso mas coloquei aqui no material para que vocês saibam para que vocês dominem também a gente vai ter que a licença ambiental para empreendimentos e atividades consideradas efetivamente ou potencialmente causadores de significativa degradação ambiental precisa ser dado publicidade tem toda a questão dos órgãos competentes que precisam analisar então a importância da licença ambiental coloquei aqui as etapas ou fases do licenciamento ambiental licença prévia licença de instalação licença de operação para que vocês leiam direto da fonte e entendam aquilo que eu expliquei para vocês e coloquei inclusive os prazos atenção para esses prazos prazos podem ser prorrogados eles não podem nunca ultrapassar os prazos máximos estabelecidos aqui mas há uma liberdade para os entes federados de estabelecer outros prazos como por exemplo prazos menores e a possibilidade de prorrogação desses prazos e a possibilidade de estabelecer até os prazos máximos mas se estabelece entre a ideia do mínimo e máximo certo? mas é possível por exemplo o município definir que a sua licença prévia é 3 anos a sua licença prévia a sua licença de instalação é 4 anos certo? mas em regra eles copiam ou colocam tudo 5 anos licença prévia a licença de instalação licença de operação a validade é 5 anos tem que atentar porque eu tenho licenciamento ambiental mas não é para toda a vida eu preciso renovar a minha LO certo? depois que eu tenho LP, LI consigo a LO eu fico renovando a minha LO pelo período que é necessário e eu preciso pedir a renovação da LO no mínimo no prazo de 120 dias antes do fim dela porque se eu pedir depois desse prazo eu corro o risco do poder público não conseguir analisar e se ele não consegue analisar e eu pedir faltando 90 dias a licença não se renova automaticamente até a análise eu já peguei casos de empresas que estavam tomando e que estavam muito preocupadas que iam tomar um prejuízo absurdo porque a sua equipe jurídica o pessoal responsável pelo licenciamento o pessoal que trabalhava para aquela empresa responsável pelo licenciamento pediu faltando 60 dias achando que estavam bem antecipados a renovação da LO e aí o poder público pegou a renovação tudo bem e aí foi olhando como o poder público sabe que ele pode usar em regra 120 dias porque todas as empresas pedem com mais antecedência bom estava faltando uma semana para fechar o final do prazo e aí a gente tinha ali 50 dias 52 dias de pedido e aí os caras estavam apavorados e vieram procurar o nosso escritório por quê porque eles foram lá o poder público olha eu tenho aqui 120 dias para analisar vocês que pediram atrasado agora vocês cuidem se vocês continuarem funcionando depois dessa semana vai ir lá o fiscal e vai multar vocês e vai mandar parar a produção porque vocês não podem funcionar sem LO e aí eles se apavoraram e aí apareceram lá no escritório para a gente discutir precisava ter discutido antes que bom depois viraram nossos clientes em consultoria não só no contencioso mas vejam esse era o desconhecimento da equipe não sabiam que precisa solicitar a LO com prazo de até 120 dias para conseguir se eu peço com esse prazo mínimo de 120 dias 180 é muito mais seguro mas o prazo mínimo mesmo é 120 dias quando chega no fim do meu prazo acabou a minha LO terminou o prazo da minha LO mas eu solicitei renovação a 120 dias ou mais o poder público renova ela automaticamente até ele analisar agora se eu solicitar faltando 90 dias vai chegar no fim do meu prazo o poder público não precisa renovar ela olha que interessante isso não é questão isso é a prática é o dia a dia da advocacia mas isso fica para outro vídeo certo? o que importa agora é a gente ter passado a prática para vocês todas as regras todas as estruturas falando para vocês e estruturando para vocês a importância de estudar a política nacional do meio ambiente porque é um tema que cai principalmente o estudo de impacto ambiental e o licenciamento ambiental esses são dois instrumentos da política nacional do meio ambiente que são bastante cobrados no exame da OAB e por isso que eles estão aqui no nosso projeto 13 questões porque com o projeto 13 questões a gente vai gabaritar a disciplina de direito ambiental certo pessoal? um grande abraço para vocês tudo de bom e até o próximo vídeo valeu tchau 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 tchau